Olá, vlogueiros! Hoje é quinta-feira. Acho que vocês devem ter reparado, mas o Betusco não conseguiu postar essa semana porque ele acabou de voltar de uma viagem muito longa de carro, então ele tava exausto. Ele pediu pra gente pedir desculpas em nome dele, então desculpa, pessoal. O tema da semana foi proposto por ele mesmo, nosso querido Betusco. E ele pediu pra gente contar uma anedota de alguma situação que tenha dado errado e no final das contas esse dar errado fez o negócio sair melhor do que planejado. Quando eu li esse tema da semana, eu consegui pensar em 328 anedotas, mas tem uma que é muito especial pra mim. Uma vez, eu e minha família inteira, inclusive os recém-nascidos, resolvemos ir até uma cachoeira, olha que ideia fantástica, levando as crianças, os recém-nascidos e as pessoas com mais de 80 anos também. Nós fomos. Nós fomos e no final das contas não deu certo, né? Por quê? Porque tava tudo molhado, cheio de língua, musgo, escorregadio, tinha chovido dias antes e tal. Então acabou que os mais jovens foram até a cachoeira, os mais idosos ou bebês recém-nascidos ficaram num lago bem gostoso e tal. Eu era das jovens, né? Eu tinha, sei lá, meus 8 anos. O não ter dado certo, no final das contas, foi que as pessoas ficavam caindo e caindo e caindo e caindo, porque tava tudo cheio de musgo. E eu sou uma pessoa, eu sou ruim, eu confesso que eu sou realmente ruim, mas não tem nada que eu goste mais na minha vida do que ver as pessoas tomando tombos. Não tombos que machucam e a pessoa morre e não sei o que lá, mas assim, escorregões, sabe? Tipo, ó, opa! E aquele dia pra mim tiveram pelo menos uns 10. Teve um clássico que foi a parte mais legal de todas, não pra mim, mas pro resto das pessoas que estavam lá, porque eu não consigo me conter. Alguém cai, a minha primeira reação é morrer de rir. E todo mundo caindo e eu morrendo de rir o tempo inteiro. E aí a parte mais genial pra todos, além de mim, foi quando a minha prima caiu. E eu comecei a rir tanto, a passar tanto mal, que eu escorreguei junto. Então as duas foram parar lá no rio, lá embaixo. E pra além disso, como a gente teve que ir embora meio rápido, porque os velhos e as crianças, eles não queriam ficar lá muito tempo. Então a gente foi pra uma outra praia, que foi outra coisa que deu certo, né? Porque nessa praia tava tendo o pôr do sol mais bonito do universo. Pensa no pôr do sol mais bonito do universo. Pois era o que estava acontecendo. E aí todo mundo assistiu aquele pôr do sol mais bonito do universo. E a gente ficou se banhando num rio, porque essa praia é genial. Ela é deserta e tem um rio e só depois tem o mar. Então todo mundo ficou lá se banhando naquele rio delicioso e vendo aquele pôr do sol maravilhoso. Depois de toda essa aventura em que todo mundo tava todo ralado. Mas também todo mundo tinha se divertido muito. Pois é, essa é a minha anedota de algo que deu errado e acabou dando certo. É só isso por hoje mesmo. Leão, te vejo amanhã. E eu queria avisar também pra vocês, assim, meio segredo, que a gente já está meio a caminho andado de achar os dois substitutos. Ha! Eu tenho quase certeza absoluta, mas assim, é segredo. Então, shh, que semana que vem a gente já conta pra vocês quem são as duas pessoas. Tchau!